Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha. Perfeito para jogar um grande clássico. Recebemos aqui a escalação da equipe e o técnico optou por um 3-5-2. Tem variantes mais modernas do esquema com três zagueiros, que às vezes até viram cinco. Quando você puxa um dos volantes para iniciar o jogo, né? Aquela famosa saída lá volpiana, com dois zagueiros e um volante que começa a articular. Ou pode ser três zagueiros, zagueiros mesmo, ou mesmo um lateral puxado para a zaga. Eu acho que é o esquema mais interessante. Você tem qualidade para sair pelo jogo mais pelo lado. O árbitro apita e começa a partida. O árbitro apita e começa a partida. Wagner. A batida! Gol! Ele não perdeu! Que categoria! Felizmente do padrão gol. Futebol é coletivo. Nós vimos, às vezes, o talento individual que faz toda a diferença. Ele é coletivo. É um povo que faz toda a diferença. Começaram muito bem hoje Olha aí, é uma grande chance Luan Conseguiu afastar o perigo Gabriel Vai meter pro gol Jogou Mandou mal Tava em posição boa, tinha espaço Calma, tranquilidade Como é que perde um gol desse? Hum, que passe açucarante! Estou acarado! Olha a batida! Matheus Vital Matheus Vital Vai mandar a bola direto para o ataque Procurou alguém ali na frente Recebe no ano O juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Bola em jogo para o segundo tempo Se a gente concorda Manda um chute Gol Gol E o time vai ampliando a vantagem E aí, Mourão, o que você achou do gol, hein? Mérito para o cara que fez o gol Ele vai ter sempre mérito Mas como uma defesa como essa é para, entre aspas, marcá-lo Aí, eu não sei se eu faria o gol, mas qualquer um faria Agora são dois de um lado e nada do outro Matheus Vital Metida de bola ali para o companheiro Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida O time atuou muito bem em todos os departamentos Com sua vitória Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mourão? Foi tudo certo Foi planejado lá na brancheta Aconteceu dentro de campo Me lembro